Só mostrando rapidamente, como vocês iniciarem o exercício, a tarefa lá é a nossa tarefa da página 67. Vocês pede o quê? Que vocês transformem aquele diagrama de entidade e relacionamento da videolocadora no modelo de entidade e relacionamento. Vou mostrar para vocês ele com base no programa Star OML. Esse é o programa Star OML. Pode dar lá um file new, cria um novo, seleciona o modelo, diagrama R. Vai aparecer aqui as nossas relações. Esse é o programa um pouquinho mais simples, tá? Ele apenas tem a relação 1 para 1, 1 para muitos e muitos para muitos. E aqui nós criamos a entidade. Bom, vamos criar primeiro a nossa entidade lá, que é a nossa entidade Cliente. Tá? Criada a entidade Cliente. Vocês cliquem em cima dela, com o botão direito, adicionar coluna, tá? Que serão os nossos atributos da nossa entidade. Com o primeiro atributo, nós temos o número Cliente. Clicam em Mais para adicionar um novo atributo. Depois nós temos Nome, Endereço, tá? E assim vai indo. Caso eu clique aí fora, eu posso clicar duas vezes e editar ele, ou clico no botão direito em cima, ou clico em cima do último, clico em Mais, tá? E-mail, que nós tínhamos também. E assim vai indo, tá? Entre outros dados que tem. Não vou montar o exercício completo justamente para vocês exercitarem. Bom, criado a nossa entidade Cliente, agora nós temos o quê? Primeiro nós vamos... Ele é dividido em quatro passos, tá? Representação das entidades por uma estrutura tabular, criando todas as entidades. Representação dos relacionamentos por uma estrutura tabular, combinação de tabelas e eliminação de tabelas redundantes, e representação dos atributos multivalorados por tabela. O único atributo multivalorado que nós temos no nosso exemplo é o dependente. Então nós temos o relacionamento dos dependentes com os clientes. mas primeiro vamos criar as nossas outras tabelas, nossas outras entidades, tá? Filmes. Filme tinha o quê? Adicionar coluna como atributo principal, né? Número filme, que vai ser a nossa chave primária. Adiante eu já vou mostrar. Tá? Filme título, Tipo, os outros exemplos que vocês colocam para realizar a atividade. Bom, temos o quê? Cliente, filme, depois nós vamos criar o quê? Vamos criar as chaves primárias, tá? Que será a nossa chave principal. No caso, cliente era número cliente. Então nós clicamos em cima de número cliente. Vocês podem ver aqui do lado... Perdão, dois cliques aqui. Clico aqui. Aqui do lado direito vai aparecer as propriedades. Ela é do tipo o quê? Número cliente vai ser sempre incrementado. Essa é a nossa chave primária. Vai ser o inteiro. E aqui nós vamos selecionar o quê? Chave primária, tá? Então quer dizer o quê? Que ele é a nossa chave primária. Ele vai ser único. Nome. Selecionamos nome. Nome é do tipo o quê? Do tipo carácter, tá? Não é do tipo inteiro, é do tipo carácter. Endereço também. Selecionamos, é do tipo carácter. E-mail, do tipo carácter. Tá? Para o filme é a mesma coisa. Número filme vai ser o único. Vai ser a nossa chave primária. Seleciona o número filme. Coloca ele do tipo inteiro. E como chave primária. Tá? Para o título e o tipo também podemos deixar como tipo carácter. Lá, ó. Duas carácter. Bom, só estou montando parte do exemplo. Vamos criar a nossa outra entidade, que é o nosso relacionamento, que é a ligação entre as duas tabelas. Tá? Que é a locação. Bom, a nossa locação tem quais atributos, tá? A nossa locação tem como atributo principal ou chave. Número locação. Que identifica o quê? O número locação, essa é a nossa chave primária. Que vai identificar a locação efetuada por aquele cliente de um determinado filme. Vamos adicionar aqui algum outro dado aqui. Data locação. Opa. Locação. Tá? Data locação. Valor. Locação. Depois vocês adicionam os outros campos. Bom, também a mesma coisa. Número locação, essa chave primária. Selecionamos ele. Viemos aqui em tipo. Colocamos ele como inteiro. E como chave primária. Tá? Data locação. Aí tá. Data locação pode ser de que tipo? Do tipo data ou timestamp. Tá? Depois na voz de tira vocês podem olhar de frente entre as duas. Vou colocar aqui no caso. Timestamp. E como valor locação. Do tipo. Cadê? Decimal. Numérico. Eu vou deixar no meu exemplo ele como... Cadê o float? Não tem. Vou deixar ele como numérico. Ou melhor, perdão. Como double. Tá? Por causa da vírgula. Tá? E agora. Vamos criar mais uma tabela. Que é a nossa tabela dependentes. Né? Seguindo nossos quatro passos lá. Que o cliente tem dependentes. Depend... Perdão. Dependentes. Tá? Depend... Depend... Dependentes. Tá? Botão direito. Coluna. Dou dois cliques. É ou pode ser o nome do nosso dependente. Tá? E aí vocês podem acrescentar outros dados. Aqui nome. Eu vou colocar aqui... Deixar apenas o seu nome. Tá? E aí? Agora vamos fazer os relacionamentos. Tá? No nosso exemplo. Nós temos que um cliente pode locar... Locar N filmes. Tá? Mas um filme único. Pode ser um filme com um número único. Pode ser locado por apenas um cliente. Então nós vamos fazer o relacionamento de um para muitos. Tá? Então um cliente... Perdão. Clicam aqui em um para muitos. Clicam sem soltar em cima de cliente. Arrastam até locação. Tá? Então nós temos o que? Nós temos que... Um cliente... Loca... Efetua N locações. Tá? Mas uma locação... Aquela número daquela locação... É efetuada por aquele único cliente. Tá? Mesma questão do nosso filme. Tá? Nós temos o que? Que uma locação... Tá? Tem N filmes. Mas naquela locação única tem aquele filme. Deixa eu só selecionar aqui. Tá? Então o que? Um filme faz parte daquele número de locação para aquele cliente. Tá? Mas naquela locação pode ter N filmes. Mesma coisa que dependente. Cliente e dependentes. Nós temos o que? Nós podemos ter nenhum dependente ou muitos dependentes. Então nós temos a relação de 1 para N. Tá? Vamos colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Tá? Então a gente tem o que? Um cliente pode ter 0 ou N dependentes. Mas um dependente está adicionado com um único cliente. Vou colocar aqui uma... Perdão pessoal. Faltou aqui o nome. Deixa eu adicionar mais um atributo. Mais um atributo aqui. Eu vou deixar o número... Dependente. Dependente. Que é a nossa chave. Tá? E aqui abaixo. Número dependente. E abaixo o nome do dependente. Número dependente. Vai ser o que? Vai ser um inteiro. Tá? Chave primária. Nome. Vai ser do tipo... Caracter. Tá? Então nós temos aqui o nosso relacionamento de cliente com dependente. Mas aí nós temos a nossa chave estrangeira. Tá? Onde entra a nossa chave estrangeira? Chave estrangeira para fazer o relacionamento do cliente com dependente. Para saber daquela tabela nossa que vai ter no nosso banco de dados. Quais dependentes são relacionados a quais clientes. Então nós vamos acrescentar aqui um outro atributo. Que vamos chamar número... Perdão. Cliente dependente. Tá? No seu caso, nosso número cliente dependente. Selecionando ele. Vamos deixar do tipo inteiro também. E ele vai ser o que aqui? Uma chave estrangeira. Foreign key. Por quê? Para fazer o relacionamento do cliente com dependente. Para nós sabermos quais dependentes estão relacionados a este nosso cliente. Pessoal, agora vocês façam o restante do exercício. Mas já deu para dar uma dica e uma base como vocês efetuarem esta tarefa. Dicas? Start. O ml. Modelo. Entidade. Relacionamento. 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 Pg. Pg. 67. Pg. A